Ano após ano temos uma intensa campanha de marketing para promover o novo Samsung topo de gama, mas sinceramente desde o lançamento do Galaxy S3, que esta marca não fazia tremer o mercado dos smartphones. Com o despontar de 2015, a Samsung viu-se obrigada a aguçar o engenho e a estimular a criatividade dos seus designers para criar algo que lhe garantisse o lugar dominante no reino Android. E os resultados estão à vista. Daqui o bacelar da Forge News e esta é a nossa review dos Samsung Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge. Das centenas de smartphones que têm sido lançados nos últimos anos e que vão gradualmente saturando este mercado, existe um pequeno grupo de artigos que nos conquistam logo ao primeiro toque, uma elite que desperta os nossos sentidos e que não conseguimos esquecer ou perder de vista depois de os conhecermos. Os novos Galaxy S6 fazem parte deste pequeno grupo e é essencial pegar neles. Só assim descobrimos o frio e a rigidez da sua estrutura metálica. Logo em seguida o toque suave de todo o vidro que o reveste. Aliás, se não pegarmos neles, até podemos confundi-los com os seus antecessores. Afinal de contas, temos aqui um equipamento retangular com os cantos arredondados, o logótipo da marca no topo e o botão Home a de marcar a parte inferior. Algo muito familiar, sobretudo nesta marca. No entanto, basta pegar em qualquer um deles para nos apercebermos de que temos aqui algo completamente diferente. O Projeto Zero trouxe-nos dois novos produtos que se destacam de todos os outros smartphones de Samsung. Semelhantes ao Note 4 na sua robustez e ao Galaxy Alpha na sua elegância. Mas desenganem-se, os S6 e S6 Edge pertencem a uma galáxia completamente diferente. São compostos por vidro e metal, com 6,8 e 7 milímetros de espessura, respectivamente. E mais sólidos do que poderíamos julgar pelo seu peso de 138 e 132 gramas. E os eologias continuam quando olhamos para os detalhes da sua construção. Desde a resposta dos botões, a estrutura metálica cuidadosamente esculpida, e então quando nos apercebemos da sua curvatura do vidro, da sua subtileza com que este se fundo com o corpo do S6 Edge, as palavras surpreendente e perfeito dominam o nosso subconsciente. É impressionante o que umas curvas conseguem fazer. Em termos de cores, o Filipe e o Tiago tiveram a oportunidade de experimentar a vasta gama de tonalidades em que ambos os equipamentos estão disponíveis. Eu utilizei o S6 azul e o S6 Edge dourado durante duas semanas em que me reparti entre a robustez de um e a reverência do outro. E deixo já um aviso. São ambos smartphones escorregadios e que ficam pejados de dadas com muita facilidade. A aparência é mesmo um dos seus pontos mais fortes. Algo raro nos Samsung, que de verdade seja dita, mas temos outros pontos fortes aqui. Desde logo o seu ecrã. Seguindo a boa tradição dos painéis Super AMOLED, temos aqui uma tela de 5.1 polegadas com resolução Quad HD e mais detalhes do que nunca com 577 ppi ou pixels por polegada. A saturação de cores é muito rica, o contraste surpreende e a qualidade geral da imagem é irrepreensível. A visibilidade ao ar livre não é uma preocupação graças ao seu brilho potente e à noite, para aquelas idas às redes sociais, a luminosidade pode ser atenuada até níveis extremamente confortáveis. Logo abaixo do ecrã temos uma grande melhoria no botão que já todos conhecemos. O leitor de impressões digitais desta vez consegue ser algo útil na vida real. Rápido e assertivo, sem dever nada à competição. Temos aqui uma opção segura e expedita para proteger o nosso smartphone contra todos aqueles utilizadores indesejados. Logo que desbloqueámos o ecrã, somos recebidos pela interface, pelo ambiente da TouchWiz, algo que até agora era usado para descrever um sistema repleto de tralha inútil que sobrecarregava e tornava lento até o mais potente do hardware. E a minha primeira reação não foi muito entusiasta ao ver aqueles ícones demasiado familiares. Mas ao interagir um pouco com eles, vemos logo as diferenças. Como que de repente abrissem uma janela e sentíssemos o ar fresco de uma manhã de primavera. Até podemos desinstalar ou desativar algumas aplicações já bem incluídas. Temos aqui vários temas, também por onde escolher, para que possamos personalizar todos os detalhes da sua interface, desde os sounds, animações, ícones, tipos de letra e afins. Até porque afinal de contas o teu smartphone deve ser capaz de seguir o teu estilo e de refletir os teus gostos. A nova TouchWiz, no geral, está mais leve e mais rápida, mais direta ao assunto e os lags ou soluços são pouco frequentes e quase imperceptíveis, sinceramente. Aliás, a TouchWiz surpreendeu-me bastante no multi-window, permitindo correr várias aplicações ao mesmo tempo ao dividir o ecrã. Por exemplo, podemos estar aqui a ler um e-mail e a escrever uma mensagem e a ouvir a nossa música favorita, seja no YouTube ou no leitor de música padrão. Isto resulta num grande aumento da produtividade que podemos retirar do Galaxy S6 e do S6 Edge. E até o sensor de batimentos cardíacos com a S Health consegue ser algo útil no dia-a-dia. Já a Flipboard, sempre presente no ecrã inicial, podia ser mais flexível e personalizável. Essa parte dispensava-se. A nível de software, a TouchWiz é um autêntico canivete suíço, mas desta vez facilita muito mais a vida ao utilizador. Aqui, o S6 Edge tem mais alguns truques na manga, como as notificações acessíveis mesmo com o ecrã desligado, o pulsar de cor único para cada um dos 5 contactos principais, cujas carinhas estão acessíveis com o gelizar de um dedo, e como o tempo vão surgir mais utilidades para as margens deste Edge. No entanto, ter que colocar o ecrã do novo e caro smartphone voltado para baixo, pode acabar por riscar o vidro, só para podermos usufruir de mais algumas cores e notificações. Este ecrã extra é uma adição bem-vinda quando estamos a navegar na internet, já quando estamos a ver filmes notamos que a luz se comporta de maneira diferente nas partes em que o vidro curva, e por isso acho que o Edge tem mais impacto a nível estético, mas a nível de produtividade no dia-a-dia as diferenças são mínimas entre um e outro. Por falar nisso, com um duplo clique no botão Home, a câmera fotográfica abre num piscar de olhos e aí começa a diversão. O modo automático deixa o equipamento decidir quais as melhores definições para a situação em concreto, mas se nos quisermos debruçar sobre os seus vários modos, desde o modo profissional ou manual até a captura virtual, que faz uma colagem com várias fotografias e dando um efeito 3D, podemos tirar muito mais proveito destas câmaras de 16 e 5 megapixels. De qualquer forma, mesmo com o modo automático, a câmera do S6 e do S6 Edge tira fotos deslumbrantes, independentemente das condições de luminosidade ou da distância do objeto, macros ou panorâmicas depois de ver as fotos no ecrã do computador, até custa a crer que estes resultados foram conseguidos com um simples smartphone. Apesar de às vezes as cores serem um pouco saturadas ou demasiado saturadas e os tons às vezes serem um pouco mais para o quentes ou demasiado quentes, no geral é difícil apontar grandes críticas dada a sua performance no total. Mesmo nas fotos noturnas, onde a maioria dos equipamentos falha. Graças à abertura de f1.9 temos muita luz em cada foto capturada e os resultados falam por si. Sem esquecer a câmera frontal de 5 megapixels com uma grande angular para que ninguém fique cortado das selfies. E quanto à gravação do vídeo? Ora, o que é que vocês acham? Boas pessoas aqui do Bacelar da Forge News, esta é a câmera traseira do Galaxy S6. Boas pessoas aqui do Bacelar da Forge News, esta é a câmera frontal de 5 megapixels, portanto a selfie maker do S6 normal. Estou aqui no meio do mato a filmar assim algumas coisas interessantes. Não liguem ali o barulho de fundo. Apesar de praticamente iguais no software, durante as duas últimas semanas o Galaxy S6 Edge recebeu três atualizações de sistema e de momento ocorre o Android 5.1.1, ao passo que o S6 ainda está no 5.0.2 Lollipop. Até que ponto é que isto revela um maior carinho da marca pelo Edge? Bem, parece-me bastante evidente. Em termos de especificações técnicas, temos aqui o processador Exynos 7420, feito pela Samsung, com oito núcleos de processamento, além dos 3 GB de memória RAM, e 32, 64 ou 128 GB de memória interna sem possibilidade de expansão. Na prática, o desempenho do S6 e do S6 Edge é exemplar, debitando uma grande qualidade a nível gráfico e uma rapidez a condizer. No entanto, se estás a jogar ou noutra tarefa que envolve usar as duas mãos para segurar no aparelho, algo mesmo frustrante são os toques não intencionais nos botões capacitivos que te trazem para o menu das aplicações abertas, para o multitasking, ou te fazem retroceder. E claro, facilmente cobrimos o altifalante que, apesar de ser potente, e com uns graves bastante trabalhados e uns agudos agudavelmente nítidos, ao estar situado na parte inferior tem estes inconvenientes. E já que estamos a falar daquilo que está longe de ser perfeito, a sua autonomia é uma dessas coisas. Apesar de conseguir umas 4 horas ecrã ligado com a luminosidade automática, desativando algumas aplicações e abrenando outras, é praticamente impossível obter mais do que um dia e meio de uso leve. A bateria de 2550 e de 2600 mAh dos Galaxy S6 e S6 Edge foram concebidas para te dar um dia de uso normal ou de trabalho com todas as regalias que o software e o hardware te proporcionam. E aí, cumprem o prometido. Apesar de serem algo dependentes da tomada, graças à tecnologia de carregamento rápido, em meia hora consegues ter metade da carga. Não brilham na autonomia, mas a velocidade de carregamento foi algo que se revelou útil no dia a dia e algo de que aprendi a gostar. E claro, se estiverem dispostos a investir um pouco mais numa estação de carregamento sem fios, será mais uma atenuante ao que considero ser a sua maior falha. E, para finalizar, tanto o elegante S6 como o sedutor S6 Edge são capazes de fazer chamadas telefónicas. Quem diria? A nitidez das vozes é bastante agradável, temos volume sem sacrificar o detalhe, o sinal de rede, móvel e mesmo o sinal Wi-Fi são muito bons e só me chateia quando às vezes prendem o cabelo ou a barba entre a sua estrutura metálica e o vidro. Tirando isso, estão mais do que aprovados. A sexta geração da linha Galaxy S trouxe finalmente a qualidade de construção e materiais que o público já exigia. Em particular, o S6 Edge é um autêntico roubo a atenções. Invariavelmente, ao manuseá-lo num espaço público ou ao pousá-lo numa mesa, os olhares indiscretos fazem-se sentir. É um produto cujo design desperta a nossa curiosidade e então, nestes tons de dourado, é simplesmente irresistível. No entanto, como as minhas mãos são pouco delicadas, gosto de ter algo mais para agarrar e o Galaxy S6 acabou por me conquistar, por conquistar a minha preferência. Nele, o metal e a robustez são mais evidentes e a longo prazo são fatores que, na minha opinião, importam e muito. As suas câmaras são aquilo que sempre desejei num smartphone. O seu ecrã, o melhor que já vi, sinceramente. E a interface, desta vez, está expedita, está personalizável e acrescenta produtividade ao nosso dia-a-dia. Se não são perfeitos, a sua autonomia deixa bastante a desejar e, obviamente, que não serão acessíveis a todos. No entanto, os Galaxy S6 e S6 Edge são a melhor dupla de smartphones Android até ao momento. E não se esqueçam de deixar o vosso like, a vossa opinião, nos comentários. Digam-me aquilo que gostaram e que não gostaram. Quero vos ouvir. Deixem também uma partilha, caso eu mereça. E lá está. Subscrevam o nosso canal para não perderem nenhum dos nossos vídeos. Temos cada vez mais conteúdos para vocês. Portanto, deixo-vos já aqui um pedido. Façam um like, uma partilha, se inscrevam no canal e, para todas as informações de tecnologia, passem em forginews.pt, onde a tecnologia é falada em português. Daqui o Bacelar da Forginews e até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.